Vem pra cá, ô, careca! Chega aqui, vem cá! Chega aí! MC Careca! Vai lá, careca! Canta aí, meu bai! Mais ou menos assim, ó! O bom de parcela, as grita, ficam tudo nos chamando Desvilando de hornete, o Zé Calcado me beijando Chegando no baile funk, nossa firma para tudo Ouvindo só os comentários, olha os garotos de luxo Deixando as novas encantadas, nem cê tá quer vim com a gente Viu que hoje nós sabonados, somos moleque atraente Nós se tira condição, mas não pense que é de graça Porque quando acaba o baile, a festinha termina em casa Vai bora de raia, abusa de megana ou mil e set Capitivo, santa fé, R.E.R. o Citroën Zé Povim tá no veneno, e os ricos querem saber Da onde vem tanta fama, junto com tanto poder Faz o barulho da nave, que suor isso a menina Passando tiro de giro, deixando elas amadinhas O bonde tá de Mizuno, ou sinal de Pumadis Aparelho no sorriso, que as meninas não resistem Puxando os paquete 100, que os menores é camarote Na mesa é só Red Bull, Black Label, Johnny Walker E pra completar o papo, se liga como é que é É o MC Careca no palco aqui do Jacaré Ó, Careca, chama mais uma na sequência aí, dá? Mais uma? É o sucesso no Brasil Então vem com nós que patrocina Hoje o roupo da minha rua inteira Amaral ou preta que a gente desfila De aparelhos e sábios, sorriso, cordão no pescoço É de 18k Edi Hart, rampa no meu peito Nós tá desse jeito pra te impressionar Tô curtindo a balada suave Pequeno, intronite, no estilo patrão Os parceiros só na área Vem que na mesa é só o isso que tá assinando Quando acaba logo o baile funk Nós faz arrasando só de mil e cem Os moleque só de Kavazaki Na saída do baile não tem pra ninguém Deixa a boa, as bandidas iludidas O lemão cifrão e elas querem ter Querem viver a vida de luxo Desfrutar de muitos, osai de foder Faz inveja pras suas amiguinhas Na minha captiva é só curtição As melhores são selecionadas Pra vir com a clima fechar com os irmãos De 60 sou nossa quebrada Deixava no verde, as bandidas não aguentam Tá ligado que nós incomoda Recalca os olhos, 9 até 10 Na putaria nós tamo presente Numa família explica, vou te dizer Porque o bonde pega, não só pega Nossa vida sempre foi tirar o azer Sabe por quê? Bandida iludida, a missão cedida Porque o nosso bonde consegue o que quer E as meninas estão na alegria Porque agora não estão mais a pé Bandida iludida, a missão cedida Porque o nosso bonde consegue o que quer E as meninas estão na alegria Porque agora não estão mais a pé Assim que é Valeu, molecote, MC Careca Beleza, MC Careca, ô Careca É sucesso no Brasil Maravilha, tá vindo da onde, Careca? Tô vindo de Francisco Morato, mano São José Da onde? Francisco Morato, São Paulo Francisco Morato Grande abraço pros moratenses aí E valeu Obrigado pelo carinho da sintonia Ô Careca, vamos fazer assim Nós estamos com o tempo estouradaço já Passa o número do seu telefone Pra quem quer contratar você Vai lá O contato é 4608-7337 Falar com o Wesley Maravilha Tem nas redes sociais MC Careca? É, o YouTube, MC Careca Só procurar lá E no Facebook, Wesley Crislan lá Beleza, leva o nosso abraço pra Morato Ô, valeu, felizão Senta lá, senta lá de volta Vai lá